Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cíntia Domênico. Eu tô gravando mais um vídeo da série Se Inspira pro portal do Museu da Dança. E essa é uma iniciativa que eu tomei de entrevistar distintos artistas e profissionais relacionados e ligados à dança, que são empreendedores, que empreenderam com a dança. E é uma forma de gerar uma inspiração pra que outras pessoas que tenham desejo de empreender se sintam muito inspiradas a empreenderem também e vejam que é, sim, possível empreender com dança nesse Brasil. Hoje eu trouxe aqui, então, a Letícia Marqueto. É a segunda vez que eu estou entrevistando a Letícia pra vocês verem como ela é uma pessoa especial. E, dessa vez, é uma entrevista que é específica para o museu. Lê, eu vou deixar que você se apresente. Eu acho que é melhor. Então, Cíntia, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar desse núcleo de entrevistas pro Museu da Dança. Eu sou formada em Dança em Movimento. E a minha trajetória, ela começou... Eu fui saindo da dança e buscando uma forma de me aproximar das pessoas que não dançam, mas que gostariam de realizar algum movimento. Não dançam porque têm medo de dançar. Fala assim, eu amo dança, mas não é pra mim. Então, quando eu ia dar aula, eu tinha essa dificuldade. E aí eu encontrei no Pilates, algo que as pessoas falam, nossa, Pilates eu posso fazer. Ai, Pilates, o médico falou que era bom. E eu fui encontrando no Pilates o mesmo tipo de inteligência que me encanta na dança, do trabalho de descoberta, de autodescoberta, através da exploração do movimento. E eu encontrei isso no Pilates e, com o passar do tempo, eu comecei a desenvolver uma marca que combina as características da dança, da música, do ritmo, da expressão corporal, com o trabalho de condicionamento que o Pilates proporciona também, que se chama Ballet Fly. O Ballet Fly, ele é uma combinação de dança com tecidos acrobáticos, com artes circenses, da parte aérea. E o desenvolvimento desse método foi todo focado em pessoas que não são artistas, mas que gostariam de fazer uma atividade que faça bem pra saúde, mas que, ao mesmo tempo, tenha algo lúdico, algo construtivo, algo que trabalhe outras camadas, que essas pessoas não conseguem trabalhar na forma tradicional de se fazer atividade física. Então, é isso. Ah, que legal. E me fala uma coisa, quando que foi que você desenvolveu o Ballet Fly? Eu já trabalhava com uma aula que se chamava Extend Bar. Era uma modalidade que combinava movimentos da dança com pilates. E as meninas amavam toda a parte dos passos de balé, mas tinha um momento da aula em que a gente trabalhava com pezinhos. E quando chegava nesse momento, eu sentia a turma que estava super feliz, a turma aí desanimando, desanimando, desanimando. E eu me sentia dando uma aula de ginástica localizada. Então, era uma coisa que me desmotivava também. E eu sentia que tinha uma quebra. Então, num momento, a gente trabalhava algo que era, lembrava muito o balé, tinha a parte rítmica e tinha um pouco da parte expressiva também. E no outro momento, a gente parecia estar numa aula de ginástica de fitness, né? Bem fitness mesmo. E eu comecei a procurar alguma coisa que pudesse me tirar, me trazer mais pra parte artística. E foi quando eu realmente entrei em contato com o tecido acrobático, me apaixonei e comecei a decupar os movimentos. Então, toda vez que a gente vai fazer uma aula, ou pelo menos as vezes que eu fui fazer aulas, os relatos que eu tenho de outras pessoas indo fazer aulas de tecido acrobático, já se inicia de um pressuposto que a pessoa tem condicionamento ou que ela vai ganhar o condicionamento físico simplesmente por repetir alguns movimentos. Mas muitas vezes os movimentos mais básicos ensinados já são movimentos difíceis. São movimentos que algumas pessoas levam um ano pra conseguir realizar. E são os movimentos que são passados na primeira aula. Então, o que eu fiz foi pegar esses movimentos e detalhar, dissecar, regredir, até que isso se configura num método mesmo. Então, é o passo a passo de como eu faço pra ensinar o movimento que, à primeira vista, pode parecer um movimento simples, mas que, na verdade, é uma técnica avançada quando a gente trata de pessoas que são leigas e sedentárias. Que é o público que mais me procura. E, Lê, além de você dar a aula do Ballet Fly, você forma outros professores e instrutores também, né? Sim. O Ballet Fly tem algumas vertentes. Então, tem a aula em si. Eu sou uma professora de Ballet Fly. Eu faço a formação de professores em Ballet Fly. A gente tem o credenciamento de unidades de outras empresas que querem carregar a marca Ballet Fly, que é uma marca que, além da inovação, ela também transmite muita segurança, porque é o que a gente se preocupa muito. E a gente tem também produtos, tem venda de equipamentos, roupas da marca. Temos eventos. A gente trabalha com muitos eventos. Então, desde eventos externos até eventos internos. E passam por mostras, apresentações dos alunos. É uma jam session que a gente está organizando agora, que talvez entre também para esse hall de eventos que a gente organiza com frequência. Então, tem muitos âmbitos mesmo. E é interessante, porque acaba permeando um pouco de produção cultural, um pouco do lado artístico, porque a gente trabalha sim construção de coreografia e a produção da coreografia pelas alunas. Não por todas, mas por aquelas que já têm muito da maturidade de cada pessoa com a técnica, com o próprio movimento. Então, a gente vai dando mais liberdade, mais independência, na medida que a pessoa vai aumentando a maturidade dela com a experiência cênica. E como é que é isso? O que você sente quando você vê que você está levando a dança para pessoas e para corpos que querem, mas às vezes não têm nem coragem, né? Como você falou, não acreditam que o corpo pode. Como que é isso? O que você sente? Como que é ver essas pessoas e esses corpos experimentando e entrando na dança? É muito poético. É um momento de descoberta deles. É o que me move. Então, para mim, é como poder realizar o mesmo sonho várias vezes. Eu estou sempre tendo um novo aprendizado, uma nova descoberta, mas também é uma coisa que me realiza todos os dias. Tanto durante as aulas, em cada aula tem esses momentos assim, uau, quer dizer, então, que o meu corpo faz isso. Nossa, nunca pensei que eu fosse capaz. Eu fico muito encantada e apaixonada por esse momento em que a pessoa percebe que ela se superou em alguma coisa ou que ela descobriu alguma coisa tão simples sobre ela mesma. Como, por exemplo, nossa, a minha pélvis se move. Nossa, as costelas se afastam uma da outra e se aproximam. Eu sempre achei que a costela fosse uma caixa dura, um conjunto de ossos que não articulam. A gente tem muitas pequenas descobertas e elas são mágicas, elas são transformadoras. A gente tem relatos de pessoas que falam assim, nossa, eu achei que os dedos dos meus pés fossem todos um coladinho no outro porque é assim mesmo. Porque da minha mãe também era. Mas depois que eu comecei a fazer com os exercícios que vocês passam pra gente, eu percebo que o meu pé tá mais espalhado no chão, tá mais aberto. Então são muitas coisas que pra várias pessoas são uma novidade incrível. E ao mesmo tempo são as coisas que eu aprendi na dança. É muito lindo isso, né? É, porque eu vejo assim que tem isso. Você traz o criativo e junta com a saúde também, né? com o bem-estar e a saúde nesse sentido amplo da pessoa, do corpo dela e ampliando e gerando novas possibilidades. Isso gera saúde. E imagino que também trabalha muito com a autoestima, né? Sim. Elas começam a querer fazer mais coisas. Então elas entram no momento, é muito comum nas primeiras aulas elas falarem eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força. então tem muitas objeções. Aos pouquinhos essas objeções vão sendo quebradas e de repente elas descobrem que elas têm um potencial e que não tem nada que elas de verdade não consigam ou não possam fazer. Existem coisas que podem demorar mais tempo pra elas alcançarem, mas não é porque vai demorar mais tempo que é impossível. E isso vai trabalhando muito com a autoestima. Tem muitos, muitos relatos de alunas que começaram a tentar outras coisas porque elas viram que elas tinham esse potencial. Ah, que legal! Olha, que legal! E Lê, me fala uma coisa, quando você começou a fazer, né? A empreender no seu negócio porque você tem um espaço, né? Também. Além de você ter a técnica, além de você dar aula, além de você praticar, você também administra um espaço. quando você começou, você já sabia, assim, empreender? Era uma coisa que você... Você acha que você nasceu com esse dom? Como que foi isso, assim? Começar a empreender? Olha, Cintia, eu não sei, tem muita gente que estuda sobre o empreender, e acho que pode falar melhor do que eu sobre isso, mas a minha sensação é de que só deu certo porque eu não fazia a menor ideia do tamanho e do desafio que seria. Se eu soubesse de tudo isso no dia que eu abri, provavelmente eu não abriria. Provavelmente eu ficaria num lugar mais confortável, num lugar de menos riscos, de mais certezas. Eu acho que do meu perfil, eu acho muito mais confortável eu ficar reclamando do mundo e reclamando que os outros não resolvem as coisas do que ter que resolver. E eu não gosto de ter que resolver. Assim, é estranho falar isso, mas é verdade. Toda vez que eu vou resolver algum problema eu falo, ai, que saco, de novo, mais uma coisa aconteceu. Mas, depois, tem essa coisa da superação, então você fala, nossa, que incrível, eu consegui fazer isso. E você vai construindo um tijolinho de cada vez. Então, eu acho que se no dia 1, lá em 2011, no dia que inaugurou o estúdio, eu soubesse de todos os obstáculos que eu enfrentei até aqui, eu teria desistido. Mas eu acho que eles só aparecem na medida que a gente aguenta e que a gente consegue lidar. Isso. Então, eu não sei dizer, assim, senato, assim, eu não sei. Mas você sabe o que eu acho muito legal na que você está contando? É que, assim, todo mundo pode ver, como você mesma você falou, o meu perfil não é de uma pessoa que gosta de resolver problema. Ou seja, mesmo não tendo o perfil da pessoa que gosta de resolver o problema, você empreendeu e você criou. Porque, às vezes, o que eu vejo é que tem, na hora de empreender, as pessoas, às vezes, falam, ah, mas eu não nasci para isso. Por exemplo, eu, eu vou dar um ponto de vista pessoal, que eu também, eu sou empreendedora, eu sou coach de empreendedorismo, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de tomar uma iniciativa. Eu tenho um monte de ideia, eu planejo um monte. Na hora de começar, eu fico, ai, eu não sei, eu não vou, eu sou meio medrosa, sabe? Mas aí, eu junto com alguma pessoa, sabe? Eu faço uma parceria, eu vou com alguém, aí eu tomo coragem e vou, mas se fosse por mim mesma, lá pela minha natureza, eu não iria. Então, eu acho legal isso, porque tem muita gente que quer empreender, mas não tem um perfil de empreendedor e não empreende, mas a gente vai, vai se transformando, vai aprendendo. Eu também não tenho grandes estudos de empreendedorismo. Eu, eu honestamente, acho muito mais difícil criar um espetáculo do que montar uma empresa. É? Então, acho que se alguém tem assim, falar, ah, eu queria um espetáculo, mando um projeto, o projeto é aprovado, cara, isso é muito mais fácil, mais difícil, eu acho, do que uma empresa inteira, porque cada espetáculo em si é uma empresa. Isso, são várias empresas, que você começa isso, daí termina, finaliza, daí vai pra outro, tem essa dinâmica mesmo. Exatamente. Então, não sei, eu acho que é muito do desejo da pessoa, eu acho que o que eu vi, sim, no primeiro dia, desde o primeiro dia, tudo que eu faço até hoje tem relação com o que eu desejei no primeiro dia. Então, se a pessoa tem um propósito, um sonho muito concreto e definido, os obstáculos vão aparecer e ela vai encontrar formas de superar, talvez não no primeiro dia. Algumas coisas, eu consigo resolver hoje, mas eu tô desde 2011 tentando resolver. É, isso é uma boa... Acho que é não ter essa ansiedade, assim, de que eu tenho que resolver tudo da minha empresa. Eu nenhum dia fui dormir tendo resolvido tudo que eu tinha pra resolver. Ah, olha que importante, informação importante também. Lê, bom, como eu falei lá no começo, a gente poderia ficar horas conversando, mas o nosso objetivo é fazer curtinho, porque o meu formato internet funciona melhor. Então, pra gente caminhar pra finalizar a nossa entrevista, tem alguma coisa, assim, pensando que quem tá assistindo são pessoas que desejam empreender, que estão buscando inspiração, por isso que elas estão vindo assistir esse vídeo, estão querendo conhecer mais pessoas que fizeram isso, tem alguma dica que você poderia passar pra essas pessoas que querem empreender? Eu acho, perceba o seu medo, porque ele vai te fazer andar, caminhar com os pés mais no chão, mas não deixa que, não deixa que ele te impeça de fazer as coisas. Acho que você precisa ser consciente de quais são os seus medos, como você faz pra superar os seus desafios, e qual que é o teu propósito? O que você veio fazer na Terra? Se você criar, se você empreender focada na sua missão de vida, seu negócio vai dar certo. Ai, que lindo. É isso. É isso, gente. Dá a mão pro medo. É o que eu sempre falo, assim, tá com medo, legal, dá a mão pro medo e caminha junto com ele. E aí você vai gerando a confiança e vai indo, vai caminhando. Que legal. Lê, muito obrigada por participar. Ah, antes de finalizar totalmente, onde que as pessoas encontram mais sobre você? Onde que elas encontram mais sobre o Balé Fly? Sobre o seu espaço? Quem quiser se formar? Como que é? Tenho dois sites, um é o www.baléfly.com É balé, igual se escreve balé clássico, e o Fly de Voar F-L-Y E tem o outro que é o Estúdio Let's Pilates É letspilates.com Então podem acessar esses dois sites e se quiser conversar comigo diretamente pode entrar no meu e-mail pessoal que é o Letícia M Zarate M de Marqueto Letícia M Zarate arroba gmail.com Pode me escrever que eu respondo. Eu vou colocar também os links e vou colocar tudo isso no corpo da nossa entrevista no texto Então, Lê, obrigada mais uma vez Aí eu vou concluir aqui mas a gente continua a conversa só pra gente encerrar, tá bom? Tá bom, muito obrigada Cíntia pelo convite Tchau, tchau 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 Tchau